Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Franguinho é bom, né? Fala a verdade. É ótimo, né? Gente, hoje nós vamos fazer um frango maravilhoso. Uma sobrecoxa com aquele tempero especial que vocês vão ver a maravilha desse frango. E é a carne que anda mais valendo a pena e o preço, né? Verdade. Então gente, anota essa sugestão porque vai ser um arraso aí pro teu final do ano e pra qualquer momento que você quiser fazer e usar esse frango vai ser um show, eu tenho certeza. Vamos começar? Ah, demorou, hein? Então vamos lá. E a gente vai começar essa receita assim, amor. Mostra aqui pro pessoal. Gente, aqui eu tenho 10 pedaços de sobrecoxa de frango, que deu aí aproximadamente 2kg, 2kg e pouco, tá? Agora deve ter um pouco menos porque eu acabei retirando a pele e eu prefiro 100. Mas se você gostar com a pele é só deixar. Essa receita, pessoal, é mesmo muito simples. Agora a gente vai fazer um molho, que ele é delicioso, mas assim, super prático de fazer pra gente poder temperar esse frango. Aqui nesse recipiente eu vou preparar o nosso molho. Então eu começo colocando uma xícara de 200ml de suco de laranja. Suco purinho da laranja, tá? Não tem nada de água aqui. 100ml de vinagre e você pode usar aquele vinagre que você tiver, tá? Aqui no caso eu tô usando vinagre de maçã, mas você pode usar aquele que você tem aí na tua casa. Pra fazer esse molhinho pra temperar o frango, eu vou usar esse temperinho aqui, ó. Chimichurri, chimichurri, sei lá, cada um pronuncia de um jeito esse tempero. E ele é maravilhoso, viu, gente? Pra temperar carnes, até pra fazer molhinho assim de salada, ele é incrível. Eu vou usar aqui aproximadamente aí umas 3 colheres de sopa de chimichurri. Ele não é um tempero muito forte, então pode colocar sem medo. Uma colher de sopa rasa de pimenta calabresa. Hum, que isso aqui já tá subindo o cheirinho, né amor? Esse cheiro é bom, hein? Nossa, que que é isso? Vou colocar também uma colher de sopa de sal, porque esse sal ele serve pra temperar o frango. E as batatas que a gente vai colocar junto. Agora eu vou colocar uma colher menor. Eu vou colocar uma colher de sobremesa de açúcar. Pra esse molho ele dar ainda mais uma adocicada. A gente colocou já a laranja, mas eu vou colocar um pouco de açúcar nele também. Mistura bem aí o seu molho. Molho pronto, agora a gente volta aqui com o nosso frango. E aqui junto com o frango eu vou colocar a batata, porque se tem uma coisa que combina com o frango, é batata, né? Eu já gravei outra receita de frango pra vocês e eu disse que eu não sei nem se eu gosto mais da batata ou do frango. Eu cortei a batata nesse formato aqui, tipo canoa. Aí a gente vai encaixando aqui no meio do frango as batatas. Eu tô usando 3 batatas tamanho médio. A assadeira ficou aqui bem cheia, mas depois o frango ele também dá uma reduzida aí no tamanho, né? E eu vou colocar junto com esse frango dentes inteiros assim de alho. Isso aqui, gente, ele fica tão diferente, porque depois a gente abre esse alho e ele fica parecendo um cremezinho assim pra gente comer junto com a carne. Se você quiser bastante alho, coloca bastante. Se não gostar tanto assim, não coloca, tá? Eu tô colocando aqui uma cabeça de alho. Fora o sabor que ele vai dar aqui, o cheirinho, depois a gente abre ele e ele forma tipo um cremezinho assim pra comer junto com o frango. Bem diferente, né? Bem diferente, né amor? Agora é a vez do nosso tempero aqui, né? Do nosso molho. Aí a gente vai colocando aqui por cima do frango, ó. Olha que delícia isso, meu povo. Abre assim um pouquinho, né, pra o molho ficar de forma igual aqui na assadeira. Vocês viram que é uma receita super, super fácil de preparar. A única coisa, gente, é que leva um tempinho ali no forno. Mas vocês viram, nossa, a gente prepara esse frango aqui, sei lá, 10 minutinhos e a gente já preparou o frango, né? A gente cobre com papel alumínio. A parte brilhante do papel alumínio a gente sempre coloca pra baixo, tá? Do lado de baixo, porque ele retém mais o calor. Agora a gente leva esse frango pro forno na potência máxima, tá? Eu coloquei meu forno ali a 250 graus. Por quê? Esse frango precisa cozinhar aqui junto com o papel alumínio. Então ele vai ficar um tempo ali no forno. Depois eu falo pra vocês exatamente o tempo de forno. Depois a gente tira o papel alumínio e deixa ele gratinar e secar um pouco mais desse molho. O frango ficou 40 minutos no forno com o papel alumínio e ele já tá macio, ó. A gente já espeta o garfo com facilidade. Tá vendo? Agora ele volta pro forno sem o papel alumínio. Como ele já tá macio e tem bastante aqui desse tempero, dessa água pra secar. E ele também precisa ganhar aquele dourado, né? Aquele gratinado bonito. Então ele volta pro forno agora até ele ganhar a aparência de um frango realmente assado e gostoso. Gente, mas essa cozinha aqui tá num cheiro que os vizinhos vão ter que lutar hoje, né amor? Tá, tá cheiroso demais, né? Ai meia chegou da escola e falou, humm, que cheiro bom é esse, né amor? Gente, já vou mostrar pra vocês o nosso frango ficou pronto. Mas antes de comer aqui com vocês, de mostrar como ficou o nosso frango... Tô salivando, amor, e agora? Gente, dá um pause nesse vídeo e se inscreve nesse canal caso você ainda não seja inscrito. E ativa o sininho pra receber notificações toda vez que a gente acabar de postar vídeo novo. E deixa aquele seu like, aquele seu joinha que você já sabe que pro nosso canal é importante contribuir muito com o nosso trabalho e com o engajamento do nosso trabalho, né? Pra que mais e mais pessoas conheçam e venham fazer parte aqui da nossa família. E já aproveitando, me segue lá no Instagram, tá aparecendo o endereço aí na tela do seu computador, na tela do seu celular, ou então você pode acessar o link aqui na descrição. E se você fizer essa ou qualquer outra receita do canal, faz uma foto bonita e me marca lá no Instagram que com certeza eu vou lá conferir a sua foto, tá bom? Vamos lá, gente. Vamos pra esse frango agora que precisamos comer esse negócio cheiroso e gostoso, né amor? Nossa, vou colocar um pedaço de frango, uma batatinha aqui do lado e vou pegar um alho também, ó. Olha só a situação do alho. É só você tirar a casquinha dele que ele tá todo macio lá dentro. Tá vendo? Olha só como que a casquinha sai facinho, ó. Parece um creme de alho. É, fica um cremezinho, ó. Frango molinho, gente, ó, derretendo. Gente, que delícia. Amor, nossa, gente, que frango maravilhoso. Achei que ia ser pra mim. Você já comeu o primeiro? Peraí, amor. Frango com batata e esse alinho aqui, macio. Nossa, tudo junto aí ficou perfeito. Gente, que frango é esse, Cazu? Que frango é esse mesmo, hein? E aí, amor? Gostoso, né? Tá derretendo na boca. Ah, deixa eu experimentar a batata. Eu não comi a batata ainda, gente. Peraí. A batata ficou maravilhosa também. A consistência do frango ficou maravilhosa. Ficou 40 minutos no papel alumínio e depois mais 40 minutos sem o papel alumínio. Mas quando eu tirei o papel alumínio, eu também reduzi um pouco a potência do forno. Foi ali pra um forno médio, tá? Mais 40 minutos até ele ganhar esse dourado bem bonito aqui que vocês viram. Aí a carne do frango ficou super molinha, bem deliciosa mesmo, bem suculenta. O alho, a casquinha do alho saiu com super facilidade. Pra você que ama alho, comer junto aqui com esse frango vai ser perfeito. E a batata também super macia. Ficou tudo suculento aqui por dentro, macio. A batata, ela ganhou essa tostadinha aqui por fora, mas ela tá super macia por dentro também. E tudo junto ficou um show, né, amor? Maravilhoso, ficou demais. É isso, gente. Essa foi a nossa receita muito especial pra você que tá aí em casa. Eu espero demais, muito mesmo que você tenha gostado. Porque você gostar da receita é o que mais importa pra gente, né, amor? É isso aí. Lógico que a gente gosta de comer, mas quando vocês gostam e comentam aqui, a gente fica muito, muito feliz. Um super beijo pra vocês. Ótimas festas aí, Natal, Ano Novo. Usa muito esse frango, usa o ano todo, né? Beijo e tchau.